Bora aprender rapidão como que resolve um sistema linear. Bom, e esse sistema linear aqui eu posso usar a regra da adição, que aliás é a melhor que me convém, porque se eu somar as duas equações, olha o que vai aparecer, ó. 2x mais x vai ficar 3x, e y menos y eu cancelo, que no sistema por adição ou por subtração, meu objetivo é eliminar uma das letras. Bom, continuando a soma aqui, 14 mais 1 vai dar 15. Agora eu tenho que 3x é igual a 15, daí eu tiro que x é igual a 15 sobre 3, que é igual a 5. Legal, professor, e agora? Bom, eu vou usar a resposta que eu tenho aqui do x para encontrar o meu valor do y. Como eu sei que x menos y é igual a 1, eu vou substituir o x por 5 aqui e ver quanto que dá. Então vai ficar 5 menos que número vai dar 1. E agora ficou fácil, né? Porque 5 menos que número vai dar 1? Eu até poderia resolver aqui e depois multiplicar por menos 1, mas olha a lógica, 5 menos 4, daqui eu tenho que y é igual a 4. Fechando a minha resposta, x é igual a 5 e y é igual a 4. Bacana, né?